Boas, boas pessoal, André Oliveira, canal brasileiro na Europa Olha aí quem curte praia Estou aqui na praia de Torres Vedras Santa Cruz Aliás, falar em praia, mandar um abraço Meus amigos aí, Sérgio e Mauro, lá de Salvador da Bahia Logo, logo estamos juntos aí E com certeza vão conhecer essas praias aqui, tá? Bom, muito bem Já me perguntaram várias vezes, inclusive na última live E vou dar aqui algumas notícias Vou sempre colocando pra vocês a par do que está se passando, né? Aqui em Portugal Como eu venho falando, e não sou só eu Aliás, vocês podem procurar isso no Google, nas notícias A pergunta foi, André, os imóveis pra compra, o preço está caindo? Como é que está isso? Pode fazer a procura Há vários sites do ramo imobiliário E não vai ser difícil você conseguir essa informação Por enquanto, né? Por enquanto, não há perspectiva de queda no preço Por que que está acontecendo isso? A gente fala, pô André, mas Estamos em crise, o Covid, etc O que é que se passa? Por que que os preços não caem pra compra e venda? E por que que o arrendamento caiu? Porque, eu já expliquei Você tem uma série de proprietários que tinham apartamentos no Airbnb Agora, sem turismo, a coisa caiu E essas pessoas se anteciparam Não esperaram pra ver como é que ia ficar o Covid E pegaram, colocaram os seus imóveis que estavam em Airbnb E colocaram em arrendamento normal, né? Anual, contrato anual, etc O que aconteceu? Mais oferta É o mercado A oferta O preço cai Pouca oferta, muita procura O preço sobe E esse efeito não aconteceu ainda com a venda Muito pelo contrário Não sei se vocês sabem O visto Gold pra várias regiões de Portugal Que havia uma possibilidade de cair Ou seja, Lisboa e Porto, por exemplo Já não era possível fazer visto Gold Hoje em dia O governo deixa tudo parado E se acontecer isso É só pro próximo ano E não há data prevista pra isso O que que acontece? Você tem de novo Pessoas do mundo inteiro Interessadas em comprar aqui em Portugal Porque A verdade é a seguinte, meus amigos Covid Ou não Covid Portugal, nos últimos Sei lá, 3 ou 4 anos Adquiriu um estatuto Porque saiu em várias revistas No mundo inteiro Aliás, a Forbes agora Fez uma reportagem muito grande Sobre Pós-Covid Não sei se você viu Escreve Forbes Portugal Vai aparecer a notícia Fez uma Uma reportagem falando Que pós-Covid Portugal é um dos melhores países do mundo Pra você viver Então Imagina só Nos últimos 3 anos Várias revistas no mundo inteiro Andaram falando que Portugal Era top Top, top Pra você viver Pra você passar férias Pra você fazer turismo Então O que que vai acontecer Não vai cair assim Tanto Porque as pessoas vão continuar procurando As qualidades de Portugal Como boa praia Olha só Boa praia Boa comida As pessoas são gentis Você tem um país pequeno Que você consegue ter Como já falei aqui Você consegue ter Num dia só Em maio, por exemplo Você consegue De manhã esquiar Na Serra da Estrela A tarde Você pode passar por Lisboa Fazer uma prainha E a noite também Fechar a sua tarde e noite No Algarve Pegando uma praia Isso os ingleses não tem Os franceses não tem Então Essas Esses países Essas pessoas Continuam interessadas em Portugal Então os preços pra compra Não vão desabar Até acredito que possa Se a crise for um pouquinho Mais profunda Vamos ver como é que isso vai resultar Até pode ser que baixe um pouquinho Mas não vai ser a queda Que vem acontecendo Com o arrendamento Tá Então Tenha atenção a isso Por isso O mercado de Portugal Continua Claro Não está aquecido como antes Mas continua aquecido Por outro lado Pra quem Pensa em investir Aqui em Portugal Continua interessante Porque Vai continuar com interesse Pra quem quiser comprar Pra arrendar Por exemplo Enfim Eu acho que Nós estamos com uma moeda Uma moeda Forte Um continente Que tem Uma estabilidade política Infelizmente Diferente do Brasil Que esse momento Passa por um momento Político muito complicado E aliás Eu acho que todos os meses Não vou dizer que toda semana Mas Sei lá Duas vezes por mês Uma vez por mês Eu tenho brasileiros Que me contactam Tentando vender Coisas do Brasil Aqui É normal Natural Acho até interessante E pergunto Se os portugueses Não querem comprar Coisas no Brasil Terrenos Ou casas E tal O que acontece A imagem Que infelizmente O Brasil Nesse momento Passa É de um Um país Muito instável Politicamente Então Você investidor É muito complicado Você investir Num país Tão instável Você não sabe O que vai acontecer amanhã Você coloca Mesmo que seja Um milhão de reais Ou meio milhão Ou dois milhões E estou falando De investidores altos Galera que compra Mesmo empreendimentos E terrenos grandes Pé da praia E faz empreendimentos Gigantes de luxo Essas pessoas Estão infelizmente Se afastando Do Brasil E aqui é o contrário A Europa Acaba por ter Uma Uma política Mais estável Há muitos anos E isso Ajuda com que Haja mais investimentos Mesmo agora Nesse momento Da crise Sem dúvida É inegável Que claro Vai rolar Uma crise aqui Dizem Que a volta De um ano Mais ou menos Portugal Vai ter um momento Mais complicado Mas não Nunca vai ser igual Como foi em 2008 Porque quero lembrar vocês Que quem começou agora A procurar Portugal Eu estou aqui Há 15 anos Em 2008 Portugal não tinha Esse fluxo De turismo E de pessoas E de pessoas Interessadas Viver aqui Aliás Era um país Bastante esquecido Por muitos Inclusive Por próprios Brasileiros Então A crise foi muito profunda Também por isso Agora vai ser Completamente diferente Essa é a minha opinião E também De vários artigos E especialistas Da área Então fica aqui O recado Para vocês E para fechar Aqui Eu estou evitando Virar para esse lado Por causa do vento Está vendo Só para vocês Verem aqui também Olha que bonito Show de bola E é isso Olha aí Praia zona Nós estamos aqui A mais ou menos 50 quilômetros De Lisboa Você vê Quem mora Aqui à volta Tem boa praia Boa comida Num curto espaço De tempo Então são Vantagens Também De quem Faz a opção Por Por morar Fora dos grandes centros Em meia hora Vinte minutos Meia hora Você está numa praia Dessa Sai da sua casa E está numa praia Bem legal Tá certo? Bom pessoal Obrigado Mais uma vez Olha Muito, muito, muito Muito pertinho De bater os cem mil inscritos Agradecer a todo mundo Que participou do canal E muita gente Está aqui há dois anos Comigo E comenta E fala E vê os vídeos E partilha Isso é muito bacana Tá bom? Obrigado de coração Um abraço pessoal Até domingo Nossa live Tá certo? Valeu Tchau 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 Tchau